Foi quase um replay do jogo contra o São Paulo, Alessandro Leva um gol cedo e você não tem força Pra empatar e pra virar o jogo Os adversários do esporte, o Inter é mais do que o São Paulo O Inter é mais do que o São Paulo, com certeza Mas o Inter merecia Levar o empate do jogo pela omissão Deixou de jogar o jogo Fez um a zero com três minutos de partida e largou Sabe que o seu adversário não tem uma qualidade Pra empatar, pra reagir Pra brigar pela virada Então assim, o 3-5-2 não funcionou Que a ideia eu gostei, mas na prática André e Mikael juntos não deu certo Mikael acho que pra mim foi o que mais lutou No jogo de hoje Agora destaques negativos tem vários Eu acho que o conjunto da obra da dupla Marcão e Zé Welleson Hoje foi o pior jogo da dupla Porque o Marcão talvez tenha sido o pior em campo E o Zé Welleson com todo o respeito Também não ficou muito atrás O Zé Welleson que a gente elogia nessa Série A Porque é um dos que se salvam nessa equipe do esporte Agora é um time que é desorganizado Que ataca com poucos jogadores Mas que também falta qualidade Hoje eu acho que se a gente fizer um recorte do jogo Vamos dar um número bem impérbole Pra torcedor Mas tem 50 tentativas de dribles Dos jogadores do esporte Talvez um ou dois acertos O Everton Felipe tenta drible Não acerta O Heiner tenta drible Porque eu acho que alguém Antes de começar o jogo Diz pro Heiner que ele É o melhor lateral direito da Série A Ele acha que pode driblar Qualquer adversário que tiver na sua frente Mas também, claro Pra não só criticar o Heiner Porque também ninguém se aproxima dele Então ele sozinho Ele tenta passar pela marcação E não consegue Paulinho Mocelin foi outro Que entrou tentando driblar Não consegue Sander com todo o respeito Meu Deus Talvez o pior jogo do Sander na Série A Não cruza na hora certa E quando não é pra cruzar Faz o errado Foi horrível O jogo de esporte hoje foi horrível No segundo tempo Mostrou um pouquinho mais de vontade Merecia ter empatado o jogo Porque teve a bola na trave do Trelles Teve a cabeçada do Mikael Mas é um time sem inspiração E sem qualidade Como eu disse Eu disse isso no intervalo Ano passado Eu e o torcedor do esporte A gente dizia que tinha vergonha Da maneira que o esporte jogava dentro de campo Todo recuado Jogando por uma bola Mas era o espírito Que fez o esporte ficar Na Série A Esse ano o esporte Tenta mudar um pouquinho mais Tenta atacar um pouquinho mais O adversário Equilibrar mais o jogo Mas falta muita qualidade Oito gols em 20 jogos Seis Alessandro Fez 16 gols no primeiro turno O esporte tem a metade disso O América do Natal Que é a pior campanha da história Da Série A Tenho quem há mais pra falar Fala nação rubro-negra Quer ganhar um agasalho do Florentim Esse mesmo que ele usa em todo treino Na capital penalucana Aquele mesmo que ele chegou no aeroporto Pois é Basta ser membro da nossa TV Por R$ 2,99 Você concorre a produtos oficiais do esporte Nesse momento um agasalho Que o investimento alto Mas que o nosso membro da Eu Pratico Sport TV merece Claro A gente está apostando alto Porque vocês também estão apostando E estão dando esse apoio pra gente Então vem pra cá Se inscreve no canal Aciona o sino das notificações Fornece o like Porque também reforça Mas principalmente Vira membro Tá joia? Você precisa ser membro Por dois meses pelo menos Você precisa comentar no chat Ou aqui embaixo do vídeo Em todos os vídeos Diga-se passagem E você com isso Estará concorrendo Também a participar De um programa De um Bom Dia Robo Negro com a gente Um Bom Dia inteiro com a gente Tá joia? A gente quer conhecer você também aqui E quer saber tua opinião ao vivo Vamos embora? Valeu E digo mais Tem conteúdos exclusivos pra você Na Eu Pratico Sport TV Pedro Maranhão, meu querido Tua vez Desabafa Fica à vontade, Pedro Porque o Alessandro não voltou pra tela ainda Olha o microfone abestalhado Tá fechado O estado tenso Mas assim O esporte Começou a partida Totalmente diferente Do que a gente viu naquele jogo Contra o Atlético Paranaense Entendeu? Um time com intensidade Buscando o jogo Entendeu? Talvez Essa mudança na escalação E agora Depois da partida Que a gente viu Que não funcionou A gente pode Detalhar Entendeu? Então assim Você levar um gol Com três minutos Com três zagueiros Dois volantes E dois laterais Onde um deles É defensivo E toda jogada Se constrói ali No lado esquerdo Pra mim É inadmissível Inadmissível Aquele gol Que o esporte levou Parecia começo de pelada Que Você não tá na vontade Não acompanha direito Tocou Passou Pronto Gol 1x0 Pra mim Pareceu isso E que palhaçada Do André André Meu amigo Você não se ajuda Nada contra A pessoa André Mas eu sinto falta Eu acho que Do André balada Porque esse André Novo Sem ser o balada Não vem ajudando Em nada O esporte Em nada Em nada Em nada Foi tentar Sair jogando De letra De calcanhar Acabou errando Deu gol Pro Internacional E olha que tinham Dois jogadores Do lado dele Onde ele poderia Tocar a bola De um lado Tocar a bola Do outro Ou voltar a bola Com calma Ele deu De calcanhar O Inter pegou a bola Fez o gol Entendeu Então assim Erros individuais Falhas individuais De um time Que já não tá bem E você tenta inventar Uma situação mirabolante Dessa Faz o fácil Se ajuda Entendeu Então assim Pra mim O André ali Cravou A permanência dele No banco de reservas E eu digo mais Hoje o Trelles Ajuda muito mais Do que o André Mas muito mais Um atacante Que não chuta Entendeu O chute do André Nesse jogo Foi um cruzamento Errado Na lateral direita Quase no fundo do campo Que a bola fez a curva E pegou na trave Foi o chute do André Porque fora isso Ele circula 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 Não ajuda em nada Entendeu Então assim Os três zagueiros Não funcionou Acaba que trava Muito o Sabino Isso E o Sport Tem uma qualidade Com o Sabino Saindo de trás Também Eu acho que Dá uma substituída Na ausência Do segundo volante Então o Chico Não tem essa qualidade E o Rafael Thierry Tava muito preso Hoje ainda Sabino acabou saindo Substituído Lesionado Mas assim Não deu certo A utilização Do Micael E do André Como o Bruno Bem disse O André Não ajudou Entendeu O Everton Filipe Não fez um bom Primeiro tempo Errou bastante Apesar de tentar Mas errou bastante Mas o Micael Pra mim Foi um que sobressaiu De alguma forma Marcão Mais uma vez Muito mal E é aí que eu digo Alessandro Eu sou chato Entre Marcão Betinho O Ronaldo Eu coloco Betinho O Ronaldo Dez vezes Que errem Duzentas vezes Mas o que o Marcão Agrega Ofensivamente Pro time E defensivamente É um caos Betinho Pelo menos Chuta de fora da área Verticaliza uma bola Ronaldo tenta Uma coisa O que o Marcão Faz em nada O Marcão Está longe De ser aquele Marcão Do ano passado Que já não era Um ótimo volante Que já não era Um jogador ideal E hoje Muito mal Mais uma vez O Marcão Escancara Que um segundo volante Tem que ser uma urgência Nesse time do esporte É um setor Que atrapalha o time Do início ao fim Essa posição De segundo volante Na equipe Porque o time É um caos Começando dali Ali é o ponto Principal Que estabelece O caos na equipe Essa posição De segundo volante No segundo tempo O time Dá uma melhorada O Albertão Felipe Volta melhor Consegue criar Algumas boas jogadas Mas mesmo assim O André Ainda continua Muito abaixo Mocelinho entrou Em outra dimensão Em menos de 10 minutos Fez 4 faltas Escapou de ser expulso Nesse jogo Paulo e o Mocelinho Pois é Eu achei que ele ia ser expulso Chegou em outra dimensão Aceleradíssimo Tanto que o juiz Chegou na cara dele E fez Calma Calma Porque Tava em outra dimensão Entendeu Desculpa Eu tento interromper Pedro Mas só pra organizar Aqui que é segundo turno No início do segundo turno Na nossa manchete Você tá aí Desde o Bom Dia Robo Negro De manhã O pessoal tá brincando Aqui O Alessandro já comentou O jogo ao vivo Por isso que ele Deu as palavras Primeiro aqui Pra mim Pro Pedro Pra daqui a pouquinho Ele falar E passar a sua visão Estreia Produções Davison Moreira Personal Trainer Corporate Alinhando tecnologia Ao seu negócio Paulo Paiva Fotografia esportiva Colchões e travesseiros Tropical Labrasa Burger Use o cupom Eu Pratico Esporte TV E ganhe 15% de desconto No seu pedido No Instagram Ou pelo telefone 9-8123-6038 8123-6038 K2ROSES Os melhores planos De hospedagem De site Acesse K2ROSES Bruno Mais uma vez Sander Nada contra o atleta Mas Sander Quase 5 anos De esporte já Se eu não estiver enganado São 5 anos disso 5 anos disso E é um prestígio Tudo bem O esporte deve O mundo a Sander Sócio remido Sócio remido Quase sócio remido Sócio patrimonial Vínculo vitalício É o jogador Da era tobe Tobismo reina Na ilha do retiro Com o Sander Porque não dá Não dá Não dá Rainer erra muito E Pedro Também Mas assim Ofensivamente Rainer até acerta Um cruzamento Até consegue Dar uma tabela Entendeu O Sander Não acerta nada Passou no meio campo É um caos Eu posso interromper Pedro Peço desculpas A gente está No começo ainda Tem muita água Para rolar Tem gente que está Defendendo o Sander Aqui Eu respeito total A opinião O que eu disse Foi que eu achei Que o Sander Sander é todo jogo Pelo menos é um cara Que a gente não pode Criticar Que ele não luta Ele luta Para caramba O Sander Estava tentando dar banho Aí ele errava Aí ele metia a cabeça Na bola Quando alguém estourar a bola Ficava vendo A hora de alguém Chutar a cabeça dele Que ele ia disputar a bola Ia de qualquer jeito E lutou para caramba Lutou para caramba Não tiro o mérito dele De lutar De brigar De ter raça De ter bril Mas falta qualidade Falta qualidade para caramba E eu acho que é a qualidade Que a gente está falando aqui Teve torcedor aí Que defendeu Beleza Cobrar do Sander É raça Jamais vou cobrar Lutou Deu cruzamento Tentou Mas ele não acertou nada Então para mim Elogiar o Sander no jogo É elogiar o Everton Felipe Que como o Pedro disse Tenta 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 mais um pouquinho Aí acerta uma coisa A cada dez Que faz Então assim Eu não consigo Eu quero tirar o nome do Sander No sentido de O cara luta O cara dá tudo pelo esporte Eu acho isso massa Mas qualidade com a bola no pé Cara Complicado Hoje ele fez um jogo Bem abaixo Em termos de acertar Lutou bastante Mas também não concordo Que ele fez uma boa partida Os comentários De a turma Sander não foi o pior Sander não comprometeu Sander É um batalhador Ele é Eu sei disso É porque Essa situação De você ver o cara Correndo Dando carrinho Dando bicudo Para frente Metendo a cara Na chuteira Travando cabeça Com cabeça Dando bicudo Tem gente que se ilude com isso É o que eu digo É o tobismo Entendeu Na Ilha do Retiro Isso perpetua Com vários atletas Durante os anos Mas assim Numa Série A De Campeonato Brasileiro Isso não serve Quando é que a turma Vai voltar a entender Que Sander não agrega Quando ele fizer uma partida Como ele fez Contra o Palmeiras No Allianz Parque Que ele deu gol Foi expulso Foi aquele caos Que ele passou um tempão sumido Depois reapareceu Porque assim Não dá Se Raul Prata Já não dava E jogava muito mais Mas vou lhe dizer Entendeu Raul Prata Nesse time Está fazendo falta Pelo que ele jogava O joguinho dele Com certeza Aquele feijão com arroz dele Dentre Rainer e Sander Com certeza Seria um jogador Que sempre Sempre entraria No segundo tempo Sem dúvida nenhuma Agora Alessandro Última coisa Para interromper Pedro Eu prometo Que eu te passo a palavra Não, não vai te falar Não vai se embora É porque O que Pedro falou Para mim Vai de contra Quando ele defende O Everton Filipe No sentido que O Everton Filipe Também tenta o jogo todinho E o Everton Filipe Até concordo Quando o Pedro falou Que ele melhorou No segundo tempo Comecinho do Everton Filipe No segundo tempo Foi bom Ele conseguiu fazer Umas tabelas Teve uma bola Que primeiro no primeiro tempo Teve uma que o André Não devolveu para ele E uma no segundo tempo Que o Mikael Não teve coragem De dar o passo Concordo nisso Mas o Everton Filipe É outro cara Que aparece Que aparece Que aparece E não agrega muita coisa Ele tenta Por isso que eu digo Trocar Everton Filipe Para Mocellin Para Everaldo É continuar jogadores Que vão aparecer no jogo Que vão pegar na bola Mas que não vão conseguir criar Quantos gols Esses três jogadores Que eu citei Mocellin Everton Filipe E Everaldo Vão entregar daqui Para o final do campeonato Meias atacantes Não é como a gente chama Everaldo ponta O Everton Filipe Hoje foi meia Quantos gols eles vão fazer O ataque do esporte Também passa por eles Porque eles precisam criar Então acho que Eu não consigo também Dizer que o Everton Filipe Fez um bom jogo Hoje tentou 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 Errou mais uma vez 80% das coisas Que fez Pelo menos foi a minha forma de ver Acho que Pedro Vai na vibe Com relação a Everton Vamos lá Everton Filipe E o Sander Que você colocou agora na baila Acho que o Pedro Vai na vibe de que? Everton Filipe Chegou agora Não tem a cancha ainda Não tem o entrosamento Porque esse time Entre eles mesmos Não tem entrosamento Então A Valene Se jogar na ele A Hernani Isso Eu acho que Pronto Adivinha não Eu senti aí Pelo conhecimento Que a gente tem Do dia a dia Do entrosamento Mas eu concordo com você Nobla Que Everton Está tendo dificuldade Independente Da falta de entrosamento Independente Do tempo todinho Ele está colhendo As últimas Experiências Que ele teve Fora da Ilha do Retiro As mais recentes Principalmente Então Vai demorar um pouquinho Vai O que me espanta Daqui a pouco Eu vou lançar essa pergunta Para Pedro Para você Para o torcedor Eu vou fazer meu comentário É o tempo que você raciocina Se é que Precisa de raciocinar Mas para eu fechar aqui No caso O comentário geral Da partida O que eu achei Vale a pena Trazer jogadores Ex-jogadores É uma regra Ou é só uma exceção Hoje em dia Está bom de parar Com essa história De André Vamos trazer Marião Vamos trazer Joãozinho Caninha Da época de 80 Que jogou naquela vez Fez cada gol Já está Pode ser que dê de novo Será que vale a pena Esse tipo de coisa Claro que estou brincando Tem as exceções É verdade Mas eu queria ouvir de vocês E do torcedor aqui Depois de colocar aqui O que eu achei Galera Eu vi um comentário Do meu querido O comentário da Globo Meu Deus Agora me deu Cabralete Que eu sou fã do Guilherme Mas eu não concordo Em parte Com o que ele comentou Ele disse que faltava No início da partida Assim que o esporte levou o gol Um povoamento maior Ali Naquela parte Que a gente já via Que foi a facilidade do gol A gente já via Que o Inter estava Era um treino rápido Mas o esporte ainda estava Demonstrando Que tinha fôlego Que ia Bora, bora Aquele, desculpa a palavra Mas o tesão inicial Como foi Com o técnico lá Contra o Atlético Paranaense Levou aquele gol Mas eu não acho Que é povoamento O time estava povoado Poxa Três zagueiros Dois volantes Como aqueles dois O Zé Welch e o Marcão Pelo menos de nome Temos cinco jogadores Realmente fechando aquilo ali Fora os laterais Que podem fechar Quando atacar Abrir Fazer toda Pelo menos era esse o plano Então não acho Que é povoamento Acho que é Passa pela questão Mesmo de falta De qualidade do elenco Esse elenco Que está aí É fraco É fraco É medíocre Não existe ser mediano Mesmo para ruim Então o melhor Que ele pode apresentar Esse elenco É para a gente fugir Realmente do Do rebaixamento Uma coisa Ah, mas no papel O André No papel Aí também A gente for analisar isso Eu vou ver O Flamengo Vou ver o Inter Vou ver o times No papel Para ser campeão do mundo Coisa que passa longe Certos clubes Do futebol brasileiro O que a gente vê Quando vão enfrentar Os caras lá da Europa Então ficou aquele rombo No meio Ficou a dificuldade Apesar de estar povoado Ao contrário do que o Cabral falou E eu discordo Mais respeito Ficou povoado Ficou Mas faltou qualidade Faltou vontade Faltou inteligência Faltou Comunicação Faltou tudo Menos E não sobrou nada De qualidade Não sobrou nada Levou o gol E daí por diante Uma amiga A gente começou a perceber Que do meio pra frente Os mesmos problemas Também aconteciam Quais são os problemas A falta de ligação Com qualidade Pro ataque A gente viu também Como o Bruno colocou Com muita propriedade Que Inclusive o Pedro Brincou no início No esquenta da gente Aqui na abertura Só falta jogar os dois juntos Os dois atacantes Micael e André Pra gente ver Realmente o que é que vai O que não vai Realmente não deu certo É uma experiência só Talvez em outro formato Talvez em outro elenco Com outras Poderia dar certo Poderia Mas de repente Em outro jogo Em outra oportunidade Ou seja Eu tô conjecturando Pra poder Não dizer Que não realmente Não dá pros dois Jogarem juntos Pelo menos nesta fase Pra mim O Micael Vem É fruto De um desserviço Que o ex-tech do esporte fez Que foi tirá-lo como artilheiro Tirá-lo num ritmo Tirá-lo como um cara chutador Era um cara cabeceador Era um cara Que foi cabeceador hoje Inclusive Mostra o que ele é Mais os lampejos Então pra mim O Lose foi Um desserviço Mais um desserviço Que foi realizado Dentro do esporte E a demora dele Ainda causa Essas consequências Todas aí Então pra mim André não é jogador Mais pra entrar Como titular Não dá mais pra aguentar Por vários motivos Porque principalmente Ele não joga Mas porque não tem mais tempo Pra testar ninguém O Thiago Neves Também Vem falhando Vem se recuperando A gente vai na vibe Da Covid Que eu já acho Que também não tem mais isso Mas eu não posso ser Leviando e levantar aqui Que não Que a Covid Não foi o causador Dessa fase longa Que ele tá Enfim E com relação Aos jogadores expulsos Gente Me permitam Eu nunca vou rir aqui Vou achar graça De uma piada De uma brincadeira Que um jogador tire Após uma expulsão Como foi de Hernanes Hernanes fez falta hoje Vai fazer Quantos jogos forem Que ele foi expulso Feito uma criança Feito um menino Feito um cara Que veio pra cá E agiu como irresponsável Naquele momento ali Da partida Que o esporte Até contra o Atlético Até a expulsão dele Eu esperava que o esporte Vencesse Então coloco também Mesmo fora de campo A irresponsabilidade Do Hernanes Me desculpe De ter sido expulso Como foi Jogador com a dinâmica Que ele tem Tem que engolir sapo Tem que jogar Não pode pegar a bola Preparar pra chutar Em seu ninguém Como foi Pareceu um menino Da base Que nem na base tem isso Porque se não o Mikael Gustavo E outros tantos aí Tavam fazendo merda aí Dentro do gramado E justificando Porque é base ainda Então não dá Coloco na culpa Um pouquinho dele Coloco Mas só pra dizer Pra não dizer Que eu não falei Das flores do Hernanes Com relação ao time Fraquíssimo Não tá convencendo O Pedro colocou Com muita propriedade Eu acompanho aqui Os comentários de todos Da equipe Porque eu boto Meu alerta aqui Até pra me orientar também Que às vezes Eu posso não perceber Certas coisas Mas Pedro colocou Caramba Nós temos dois atacantes Cadê os cruzamentos Na área Cadê a passagem Dos caras Dois laterais Com dois centravantes Na área Os caras só fazem Puxar pro meio E errar cruzamento Puxa pro meio E erra o cruzamento Então caramba O técnico pediu Vou dizer cacete Mas não vou dizer não Caramba O cara pediu Pra tu meter na área Florentino chamou O André No primeiro tempo Pediu pra ele chutar Teve uma bola aqui Na frente da dele Que ia tocar de letras Acho que foi pra Mikael Entendeu Então assim Até Florentino sente isso Centravante que não chuta Também Pois é Entendeu Então foi Foi o retrato Que eu vim Pra ser mais coerço Mais fechado aqui Com relação A essa partida E assim Alessandro Só pra responder O Bruno Em relação a Sander E Everton Eu entendo O sentimento do Bruno E da torcida De uma forma geral Porque o Everton É a cria do esporte Entendeu O Everton Tem uma identificação Com um clube Que talvez vá além Das quatro linhas A gente viu ele envolvido Com política Nas últimas eleições Aí Entendeu E talvez isso Tenha credenciado Bastante Esse retorno dele Além da questão financeira Que ele tá aqui Por um salário irrisório Tanto ele como o Hernanes E concordo Que ele tá devendo sim Entendeu Ele tem como melhorar Espero que ele melhore Entendeu Mas hoje ele jogou de fato Na posição dele Ele gosta de jogar Que é pelo meio Entendeu Ele há muito tempo Fala que não Não é ponta Gosta de jogar pelo meio Não fez um primeiro tempo Tão bom Segundo tempo Melhorou Contou aí com Erros de André Erros do Mikael Do Thiago E outros campeão Do mesmo jeito Fazendo as mesmas coisas Passa treinador Passa direção Só sobra o Sander De lateral no elenco E nada é feito Entendeu Hoje talvez poderia entrar Um Gustavo Poderia entrar Um Leandro Bácia Entendeu O Florentino optou Por não colocá-los Everaldo entrou Não agregou Mocelinha entrou Em outra dimensão O Thiago Neves entrou Pra bater escanteio O André é muito mal Entendeu Então assim O sistema ofensivo De uma forma geral Tá muito mal O Everton também Tá muito mal Entendeu Tem que melhorar Ele e o restante Do elenco Então assim Faltam reforços Faltam alternativas O esporte ainda quer Esse homem de lado O Neilton ainda Tá voltando de lesão Mas até que ponto Neilton pode ser Essa salvação Nunca foi a vida inteira Entendeu Nem Bácia nunca foi Nem Everaldo nunca foi Nem Everton Felipe Nem Mocelin Entendeu Nem André fora do esporte Foi essa salvação Então O que fazer Entendeu O esporte liso Que a gente sabe Que o esporte tá liso hoje Então é garimpando Qualquer um que aceita Ganhar 50 60 70 80 mil reais Então assim É muito complicado Entendeu É uma bola de neve Que a gente sabe Que não começou agora Começou com a gestão nova Desde o início do ano Dá pra trazer Pedro Acompanhando Aproveitando que você tá aí na tela Dá pra trazer jogador Ex-jogador do esporte 2001 Que jogou bem Naquele jogo Faz um cruzamento Talvez Porque a torcida É carente A torcida Pede A torcida Pede Faz festa Enche o saco E Longe de mim De chamar ninguém de burro Lógico que não é uma questão Não é essa Pra ninguém dizer Que eu tô chamando ninguém de burro Mas caramba Tá bom Já voltaram Alessandro Marlone E por aí vai São casos E casos E casos E casos A vida inteira Desde Fumagale Desde Vários E vários Jogadores Que romeritam Entendeu Que jogou bem O momento Passa 5 anos 6 anos 7 anos 10 anos E volta E Diego Sosa Se voltar É uma certeza Que vai dar certo Claro que não A torcida Clama Por esse retorno Entendeu E duvido que o Diego Venha pra cá Ganhasse 50 mil Se o Diego Tivesse hoje No esporte Será que estaríamos Diferentes A torcida Clama Pelo Diego Sosa Entendeu Como clamou Por André Enfim Eu não sou Túmulo Pra guardar as coisas Também não vou dizer Nome aqui não Mas esse despreparo De muitos Desse elenco Despreparo É do Disserviço de Lousa Inclusive De não perceber Ou fazer de doido Ou não Querer encarar O problema Que era Farra 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 Meio de semana Dorme até tarde De tardezinha Quatro horas da tarde E treina na Ilha do Rio Lá no CT E a gente tá Eu tenho foto De farra Tem cara aí Que nem sabe Que eu tenho essa foto Eu tenho foto De farra Eu sei das farras Endereços Eu sei tudinho aqui Mas agora Não tá Alessandro E a galera Tá colhendo Tá colhendo O que poderia Já estar adiantado Sei lá Uma parte física Uma parte técnica Uma parte tática Por quê? Era farra Farrinha Bora lá Tu não pode sair não Mas a gente pode Se reunir na casa de A De fulana De Beltrana De Cicrano De não sei de quem Lá na Zona Norte Lá na Boa Viagem Lá não sei aonde Entendeu? Então cara Tem muito disso Lose foi Pra mim Um disserviço Tô falando com propriedade Quem quiser defender No chat aí Que eu tô falando Assim Quando eu falo Eu não falo irresponsavelmente Eu falo porque Faltou essa liderança Faltou um cara Que dissesse assim Vem cá fulaninho Eu ia dizer o nome de um Vem cá fulaninho Tu quer me Aqui não papai Pelo amor de Deus Me ajude Diminua essa farra Ou já botar o treino De manhã mesmo Porque esse treino De manhã Não foi colocado Por acaso Não foi colocado Por acaso Gente que estava Fora da gestão Já sabia Dessas farras Que estavam existindo E tá aí Júnior Tavares Tá no Nauta Todo mundo sabe Quem é Júnior Tavares O Nauta comprou Essa ideia aí Era um dos O outro lá no Curitiba Foi afastado também Mas aí já faz tempo Não quero nem falar Diz aí Noblan Não então Alessandro Vocês falaram muitas coisas Eu vou tentar pegar Um pouquinho de tudo Que eu achei Que eu deveria pontuar Primeiro fato aí Do Humberto Louza Que você fala Sobre a questão Do disserviço Eu escuto muito Meu pai dizer algo Sobre futebol Que eu concordo bastante Que ele diz assim Bono bom É muito bom Jogador que é Bono ruim É porque ele é Diferenciado E aí eu vou pegar Esse ditado Pra falar sobre A questão do Mikael Que pra mim Eu concordo plenamente Com o que você falou Mikael querendo ou não Até o momento É o artilheiro do esporte Na temporada Aquele momento Que o Humberto Louza Tirou lá atrás Não deveria ter feito isso No campeonato pernambucano Era a hora que ele estava bem Era a hora que ele estava Correspondendo Fazendo gols Aí chegou o Trelles Ganhando um salário maior Começou o brasileiro Chegou o André Então o Mikael Foi colocando de lado E hoje pra mim Dentro de campo Foi um dos que mais tentou Mas se salvou Finalizou Brigou Cabeceou Mas não conseguiu Deixar o dele em campo Concordando com o que o Pedro falou Outro ponto Tudo que a gente vê Do elenco do esporte A gente tenta Tampar o sol com a peneira Porque Um dos comentários aí Hoje eu acho que É praticamente unanimidade Que o Marcão Foi um dos piores em campo Se não o pior O Marcão Que ano passado Conseguiu Na limitação do esporte Fazer um brasileiro Positivo Ele fez um golaço Lá contra o Inter Na reta final do campeonato Mas esse ano Tá longe 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 De ser Sei lá 50% 30% Do que foi o Marcão Na temporada passada Não só o Marcão A gente coloca também Pra repetir Tiago Neves Como o Alessandro falou A gente sempre quis falar Sobre em relação a Covid Até que ponto Tá dentro de campo Isso agora A gente não tem como saber Mas não é o Tiago Neves Da temporada passada Tiago Neves Como também o Pedro falou Entrou pra bater escanteio Não participa do jogo Acho que no jogo Contra o Chapeco Esse que ele foi expulso Ele até teve uma participação Mais efetiva Deu um passe lá Pro Cristiano fazer um gol Não conseguiu Quando eu falo De tampar o sol com a peneira É o que? Eu também acho Que o Trelles Nos últimos dois jogos O jogo contra o Atlético Ele deu uma finalização Que o goleiro spamou Fez uma defesaça E hoje meteu uma bola na trave Tá melhor nesse momento Do que o próprio André O André Que mais uma vez Volto a dizer Tem culpa no gol do Inter Porque foi errar um passo De calconhar Que não deveria No meio campo O Inter foi lá E fez um gol Mas assim Vai colocar o Trelles Daqui a três jogos O próprio Trelles Que entrou com mais vontade Não tô falando de técnica Eu sei que Jogador pro jogador O André É muito mais jogador Do que o Trelles Mas nesse momento O Trelles apresenta mais vontade Do que o próprio André Tá conseguindo ter um desempenho melhor Então por que não Na próxima partida O Trelles Foi titular no jogo passado E hoje entrou com dois No ombro Mas assim Não parecia que era questão física Mas hoje fez uma partida Muito, muito abaixo Então assim Pra mim o Marcão Não tem como permanecer Como titular nesse time Não tá dando mais O cara que leva Capitão do Sport no braço Péssimo Péssimo Não é o Marcão Não é o Marcão que ano passado A gente sabia que era limitado Mas que conseguia ajudar um pouco Então assim São várias situações Sobre o Humberto Louza Eu pego algo que eu dizia lá atrás Que foi basicamente concordando O que você falou agora Quando o Humberto Louza chega É um técnico que só tinha feito Um grande trabalho na Chapecoense Então quando ele olha pra um elenco Que tem Thiago Neves e André Ele sente que dentro de campo Tem jogadores que são mais respeitados Do que propriamente ele Na área técnica Então pra isso Ele começou a cometer erros Não botou o Gustavo Naquele jogo contra o Náutico Tirou o Mikael Foi perdendo o grupo E o Sport continuou Muito tempo com o Humberto Louza Veio tirar ele agora No final do primeiro turno Gustavo Florentin Já citei aqui Três zagueiros pra mim Boa ideia André e Mikael Não, não deu certo O time jogou muito mal No jogo de hoje Mas O gringo que chegou agora Vai ter culpa Dois jogos Que teve aqui no Sport A gente já vai estar criticando Beleza Não concordo com coisas Que ele fez hoje Mas não é o principal culpado Inclusive Eu ia dizer aqui Eu diria que ele não é o culpado Porque o cara tá chegando agora Tá conhecendo o espaço físico Tá conhecendo toda Toda O Júlio tá com saudade Do Dalberto O Dalberto acabou de ser afastado Do carro de farra Esse é o grego Galera Tem cento Quase duzentos Likes a menos Do que tem gente assistindo Gosta da gente Dá esse carinho Dá like aí Inclusive Sigam as nossas redes sociais Tá aí na tela Bruno Nobla Nunca mais a gente pediu Tira a print da tela Marca a gente Nas redes sociais Eu não sei se a galera Eu não sei se a galera vai fazer isso hoje Porque inclusive o like Já é uma dificuldade Porque o catapulto Aí pra dar like Aí não bota Desse like pra gente Você tá muito xoxo hoje Hã? Eu não sei que você tá muito xoxo É não Porque eu tomei um remédio Um tal de Anitta Eu tô com febre aqui Se vocês não sabem Quem já tomou sabe Tu desde de manhã sim Melhoras aí Alessandro Tô no rush aqui É um negocinho estranho Arretado Mas é devido a esse remédio Mas enfim Ósseos do ofício E vamos embora E o Alessandro Eu sei que até mudando um pouco de assunto Mas eu tô vendo a torcida Muito revoltada Nas redes sociais com isso Eu acho que deve ser A revolta geral Pela derrota Vazou uma foto aí Do Instagram Da torcida organizada Jovem né A turma assistindo o jogo Lá na Era do Retiro Postaram um story A torcida está Revoltadíssima Nas redes sociais Dizendo que Ah eu não posso assistir E a organizada pode Entendeu Então a torcida Essa foto é de agora Esporte Inter Fazendo enquete Pra ver Quem a torcida quer né Quem segue o perfil da jovem A torcida está Revoltadíssima Nas redes sociais Que não sei Quantos tinham Se era um Se tinha mais de um Entendeu A gente sabe Que a jovem Bota as faixas né Ao redor lá do gramado Não sei como é Que tá o esquema Mas a torcida Tá muito revoltada Nas redes sociais Bom Eu vou entrar em contato Com as pessoas ligadas Ao clube Porque merece uma explicação Repito Eu não sei Quem tá dizendo Que é De hoje a foto Enfim Mas eu vou perguntar A respeito disso aí Pra dar um retorno Pra você torcedor Que realmente Se aconteceu Tá errado né E de repente Enfim Galera Pedro Falaram do técnico O Noblá Já se expressou aí Dizendo que não tem Essa culpa Eu diria que ele não tem culpa Tá chegando agora Quer elaborar ainda Noblá Pra não ficar uma coisa Que de repente Você Ó o microfone Tô no mudo Tô no mudo Pô fazia tempo Que isso não acontecia Pô Fiquei chateado agora Fazia tempo Que não acontecia Inclusive Perdeu a chance De me chamar Da bestalhado Mas vai Eu não pergunto Mas tudo bem Mas então Pra completar Gostei da ideia Dos três zagueiros Mas na prática Não deu certo E ele tentou fazer Muitas mudanças De um jogo pro outro Mas é a forma Que ele trabalha Era jogo Pra dois zagueiros Tirar o Marcão Ir pra frente Coisa que o Vale Talvez Talvez Poderia ter sido Três zagueiros Mas não o Marcão E o Zé Welleson Os dois volantes O Marcão Como a gente tá dizendo Tá muito mal Mas também o Zé Welleson Tem essa questão Que a gente não sabe Se tava 100% fisicamente Apesar que não Saiu do jogo O Zé Welleson Ficou só o Marcão Mas poderia ter sido Um volante só E outro cara Mais Mais meia Digamos assim Tinha o Gustavo No banco O Thiago Neves Entrou Mas também não tinha Tinha o Betinho aí Pra jogar Que enfim É opção Mas a gente não Concorda também Então acho que ele Não é o principal culpado Não deu certo O que ele tentou fazer Vamos ver se no próximo jogo Ele vai mudar Eu lembro muito Do começo Pro Humberto Louza Ele colocava Escalações iniciais Que até me chamavam Atenção Mas o time não rendia Ele mudava E no outro jogo Ele já mudava tudo de novo Então vamos ver Se no próximo jogo Contra o Atlético Mineiro Simplesmente o Atlético Mineiro O Florentino Vai querer dar uma chance A mais Pra essa escalação Com três zagueiros E com dois centravantes Ou se também Já vai começar A fazer novas mudanças Que na minha opinião É o que ele deve fazer Fala Pedro Alessandro Eu acho que Acho que a gente Tá no momento De mudar o mínimo Possível Em relação a Até porque Não tem mais tempo Já virou o turno Entendeu Por mais que Vamos Que agora Não tem pra que Colocar Três volantes Três zagueiros Cinco atacantes Três zagueiros Enfim Porque senão Fica uma salada mista E faz o básico O mínimo Que dá certo O time hoje Quando colocou As pontas Entendeu Já voltou Talvez a ser Um esporte Mais competitivo Digamos assim Longe do ideal Mas Voltou Acho que A Veraldo Não entrou bem Entendeu Enfim Tiago Neves Entrou pra bater Escanteio Mas assim Deixa De jeito que tá Eu acho que Não tá na hora De inventar muito Não tá na hora De inventar muito E isso Só puxa Pra ele Uma responsabilidade Que não cabe A ele no momento Já se criou Uma pressão Em cima dele Com dois jogos Esse gringo Não presta Manda embora Não sei o que Entendeu Então assim Faz o básico Todo mundo tá vendo Todo mundo sabe Quem é quem Mas esse percentual Sempre diz isso É o percentual Que na semana passada Diz que É agora vai Agora vai Tem um nicho Da torcida Sempre Que detona um Que não presta Que é a torcida Revoltada Do Twitter Que faz um barulho E tal Aí repercute Vai pras páginas Não sei o que Sempre tem É óbvio que A fase não tá boa Tem que criticar sim Entendeu Mas tem muita gente Que passa do tom Muitas vezes Em várias situações Em relação a Críticas individuais Com o treinador Com o atletas Entendo a revolta Mas eu acho Que passa do tom Muitas vezes Você julgar O erro O atleta Dentro de campo Tudo bem Mas tem gente Que extrapola Essas situações E eu não concordo Muito não Mas assim Eu não acho Que Florentino Seja o culpado O principal culpado Desse momento Já chegou mudando Uma coisa Que como o Alessandro Bem disse É porque Eu não gosto muito De De Ficar falando Do extracampo Mas a gente sabe Chega a foto Entendeu O Bruno Na época Que vazou A festa Lá em Serrambi Troquei figurinha Com o Bruno No hablar sobre isso Entendeu Então conheço E sei Das fotos Sei quem tá Quem não tá Quem vai Quem não vai Tudo a gente vê Tudo a gente descobre Entendeu E só o fato De ter mudado O horário dos treinamentos Você já dá uma cortada Na vibe dessa turma Entendeu Vocês tem que captar Os detalhes Nas entrelinhas Porque como a gente Vinha dizendo O treino começa Três e meia Acaba cinco e meia Seis horas Olha a margem Que você dá Pra turma Viajar pra Porto Pra Serrambi Como tava viajando Pra fazer festa Pra ir pra apartamento Pra fazer farra Pra tomar cachaça E caçamba de carro Entendeu Porque você dorme No outro dia Até uma hora da tarde Você só vai treinar De três Então muda-se a rotina Você acorda de oito e meia O treino acaba de meio-dia Você vai pra casa Se você for sair Pra tomar cachaça Oito horas da manhã Você tem que estar no CT Se você não treina bem Você não joga Na lua Florentino já disse Se eu treino bem Eu não jogo Eu não tô acompanhando treino Infelizmente Então eu não sei Como tá Gustavo Não sei como tá Bácia Não sei como tá Thiago Neves André Everton Felipe Micael Não tenho como dizer Eu posso apurar Se algum outro Quiser saltar alguma coisa Mas eu vendo Isso faz falta Pra passar pra torcida Entendeu Então assim É um momento diferente No futebol No mundo De uma forma geral Entendeu Mas tudo isso Tem sua parcela de culpa E o Lousa Por muito tempo Entendeu Ficou administrando Essas situações externas Tanto que a gente viu Problemas aí Com o Gustavo Com o Micael Com o Patrick Com o Toró Jogador sendo afastado Sendo dispensado Não sei o que Tudo mais Entendeu Então assim É complicado O problema do esporte Não é hoje Não é Florentino É uma bola de neve É desde o início do ano Do Pernambucano Com a base Com o Jair Ventura Demitido Depois de renovar o contrato E depois que demitiu Ele que chegou Todo mundo E Pernambucano Do jeito que perdeu E Brasileiro Do jeito que tava E ganhou Aí mantém Humberto Lousa Quando era pra cair Então assim São sequência de erros Que chegam no esporte atual Não é Florentino Não é André Jogou mal hoje Entendeu É uma sequência de fatos Que chegam no esporte atual E o que vocês falam aí Desculpa Alessandro Só pra completar Isso mostra Porque o esporte Talvez seja o time Menos intenso do campeonato Em termos de preparo físico Só você vê a Chapecoense jogante Chapecoense que conquistou Sua primeira rodada Primeira vitória Agora nessa última rodada Joga com muito mais intensidade Do que o esporte Muito mais luta Muito mais garra Esporte Falta perna Falta perna Esporte não consegue embarcar Nenhum adversário pressão Então é um time Que não tem isso Eu vejo também Pra me permita Quando corre errado Se desgasta muito mais E também tem disso O time Até agora Desorganização O esporte O esporte não ganha Praticamente nenhum rebote Se o goleiro dá um chutão No tiro de meta Qualquer bola que cabecear Seja o jogador do esporte Ou do adversário Vai parar no pé do adversário É muito espaçado Não tem compactação Aí também corre errado Termina gastando as duas coisas Né Alessandro? Pois é meu querido Deixa eu colocar aqui A tabela então Do campeonato brasileiro Pra gente dar uma olhada Que é bom focar A gente às vezes vê os números Mas vendo Já diria um professor de português Das antigas Que eu não vou citar o nome aqui Mas deixa eu tirar Inclusive Essa marca aí O Verley Que a gente chama Da tela Pronto Pra ficar aqui Do campeonato brasileiro Do esporte Mas vamos lá pra cima Porque a tabela Foi formatada A rodada Melhor dizendo Já Atlético Mineiro Em primeiro em 42 Próximo adversário Do Leão Na praça da bandeira Ela era de Minas Gerais Já ligou com a gente Como é que tá aí Tô preparado Diz aí América ganhou Cuiabá ganhou Chapecoense ganhou Bahimpa tô fora Grêmio ganhou Desce aí a tabela Todo mundo de baixo Ganhou E todos tem jogos Vai dizendo Vai dizendo o resto Entendeu? Todos tem jogos A menos que o esporte Nessa classificação Cuiabá já foi Tá em oitavo Ah é Os jogos Da rodada São esses Do lado direito América Mineiro Ganhou né Também O esporte tem 20 jogos O Grêmio já tem 19 O Grêmio tava atrás Do esporte A gente falava que o Grêmio Nem ia conseguir mais escapar Onde tá o Grêmio Com dois jogos a menos América com jogo a menos São Paulo com jogo a menos Entendeu? Então assim Os times na beirada Ainda tem jogos a menos Bahia tem 22 Juventude 23 Santos 23 Ceará 24 Esporte 17 E a Chape ganhou Entendeu? Então assim Tá Muito complicado A vida do esporte Pois é Voltando A tabela Do Campeonato Brasileiro Só repetindo Pra lembrar Atlético Mineiro Primeiro 42 Adversário do esporte Na próxima partida Sábado 19 horas Fora de casa O filme de terror É completo Alguém Alguém conta com a vitória O empate lá? Sandro É jogo Pra fazer Até de empate Se empatar A turma Tem que pintar o cabelo de rosa A fisionomia De noblar agora Foi tudo assim Respondeu Respondeu aqui Com a mão de Falar em vitória Trago o Leonardo Saudoso Leonardo Que gostava Do Atlético Mineiro Pra fazer gol Lá em Minas Gerais Porque Dá pra contar Com absolutamente nada Foi 6x1 Foi 5x0 Com 4 gols dele Ou foi 6x0 Com 5 gols Enfim Teve gols deles não Foi 5x6x0 Enfim Fala aí no 7 A turma que lembra É A turma que lembra É O pessoal vai lembrar aí Com certeza Uma doida que lembra Porque o rapaz O Bratissé também é lógico Mas enfim Palmeiras em segundo Com 35 Com 34 O Flamengo E fechando O G4 O Fortaleza Com 33 Aí vem Bragantino Com 32 Com 29 O Corinthians Na sexta posição Na sétima Fluminense Com 28 Aí a gente vai descer Mais um pouquinho aqui Fluminense Que nós paramos Aí Cuiabá 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 Ele mesmo Em oitavo lugar Com 27 Com 26 pontos Hoje Cuiabá com Elton No ataque Pois é Elton barrigudinho Tá com uma barriga Igual a minha Meu amigo Minha Pois é E nono internacional Chama o Elton Chama Elton Não tem isso Não tem essa política Volta Elton Desembrocador Pois é Cuiabá Na oitava Elasca Cuiabá em oitavo Com 27 Com 26 O Internacional Que venceu hoje O esporte E tá na nona colocação Na décima Atlético de Goiás Com 26 Com 24 Atlético Paranaense Na décima Primeiro O Ceará O Ceará O Ceará vai na décima Segunda Com 24 Também Aí vem Santos Na décima Terceira Com 23 Com 23 Também O Juventude Aí descendo Meu irmão É aí O fole O fole Puxa o fole Fim de Enfim Deixa eu puxar aqui Tem que rir dessas histórias Porque senão É mal de coração Juventude Repetindo Com 23 Na décima Quarta Bahia Décima Quinta Com 22 São Paulo Décima Sexta Com 22 E é ele O objetivo De América Grande Esporte Chapecoense Que anda Pra tu Mandar um DVD De Betão Pra Rai Eu treinei Com Betão Eu levava Cruzamento de Betão Mas também tinha um problema De marcá-lo Muitas vezes Porque tinha treino Que eu era Ponta-direita Naquela época Ponta-direita Marcava o lateral Até onde ele fosse Mas enfim Pro torcedor Alessandro Que é otimista O Atlético Deve poupar Porque tem Libertadores Deixa disso Dilso Para com isso E parece que Jair E Mariano Estão fora Se eu não estiver enganado Por lesão Assim né Pra turma Que acredita em milagres É né Mas enfim Reza aí pro santo Vai lá segunda-feira Terça-feira Que segunda é hoje Já o Garçal Lá dentro da ilha Na frente Entendeu O Santa não chamou O Padre Chama o Padre Pra vencer as coisas lá Faz o que acreditar Porque a situação Tá complicada Então São Paulo Pra afindar aí A resenha Da tabela Dezesseis Na décima sétima com vinte e dois Na América Na décima sétima com vinte e um Dezenove pontos O Grêmio tem aí Com dezoito pontos O Sport está com dezenove Na décima nona Perdão Com dezessete pontos E já rebaixado Eu diria Enfim Não cravo não Mas caramba Se tem coisas aí Que a gente acha que é milagre Pra acontecer dentro do time É um milagre A Chapecoense Escapar disso aí Com dez pontos Na vigésima colocação É um milagre